Saudações, conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dando continuidade à nossa série falando sobre os sete princípios herméticos, conforme enunciados nesta obra aqui, o Caibalion. Até aqui já falamos de cinco princípios que constam nessa obra, e hoje vamos falar do sexto princípio, o princípio de causa e efeito. Antes de continuarmos, pessoal, já deixa aquele like da confiança, que é muito importante para a gente aqui, para ranquear o nosso vídeo aqui no YouTube. Se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, que pelo menos semanalmente nós temos vídeos novos por aqui, e também acione lá o sininho de notificações para ficar por dentro do que sai. Ah, sim, lembrando, fazendo aqui uma propaganda, eu, Marcos Kuznik, sou astrólogo, membro aqui do canal Realidade Fantástica, e já há vários anos faço análises astrológicas. Então, se você quer fazer o seu mapa astrológico, entre em contato comigo, os meus contatos estão aqui embaixo, agora, também na descrição desse vídeo, que eu terei o máximo prazer em te atender. Bom, pessoal, voltando à nossa série aqui sobre o Caibalion. Está aqui os links da descrição dos outros cinco princípios herméticos que nós falamos, conforme estão iniciados aqui no Caibalion. Nós explicamos que esse livro, o Caibalion, ele é bastante popular até hoje, ele foi publicado no ano de 1908, pretendendo ser uma síntese do conhecimento hermético, e ele foi publicado sobre o pseudônimo de três iniciados, mas o possível autor do livro foi William Walker Atkinson, que era dono da Yogi Publication Society, a editora que publicou o livro. De lá pra cá, um livro muito citado, como eu falei, porque ele é um opúsculo, como se diz, um livro fininho, mas que acaba resumindo princípios herméticos que são canônicos, digamos assim, que pertence àquele conhecimento hermético que foi traduzido a partir de manuscritos bizantinos e manuscritos árabes, que ficou popular principalmente no Renascimento, e alguns outros elementos que foram possivelmente apresentados e introduzidos nessa obra pelo William Walker Atkinson, que foi um dos pioneiros do movimento chamado movimento do novo pensamento, que foi forte no início do século XX nos Estados Unidos e que é muito influente até hoje, essas ideias acabaram sendo muito influentes até hoje. Eu acho que em determinado momento aqui a gente vai fazer uma entrevista, ou um documentário, ou uma apresentação sobre esse movimento do novo pensamento, que através dele a gente consegue entender muito do que é, digamos assim, o mainstream do pensamento esotérico. No Caibalion são listados sete princípios herméticos. Então, o princípio de mentalismo, o princípio de correspondência, o princípio de vibração, o princípio de polaridade, o princípio de ritmo, já falamos até aqui desses princípios, o princípio de causa e efeito, o princípio de gênero. Hoje vamos falar sobre esse princípio de causa e efeito, que na verdade, pessoal, é um... ele é enunciado, eu vou ler um enunciado aqui no Caibalion, que diz o seguinte, toda a causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei, o acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. O princípio de causalidade, olhando assim, no primeiro momento, talvez pareça um dos mais evidentes, até porque ele é provado praticamente empiricamente. Nós, durante o desenvolvimento da nossa cognição, desde os estágios iniciais, independentemente da religião, da crença, do nível de instrução, quer dizer, desde que a gente tem um mínimo de sociabilidade, a nossa própria experiência durante a vida vai mostrando que existe um nexo causal, que as coisas, tudo que existe, tudo que é, tudo, ele teve uma causa. Pode ser uma causa imediata ou uma causa distante. Então, se você dá um golpe, um objeto que está prestes a cair, ele cai, existe uma causa e um efeito. E essa ideia que parece muito óbvia, na verdade, leva a implicações muito profundas. Durante a história, por exemplo, houve várias tentativas de chegar na causa primeira. Então, puxa, mas se tudo teve uma causa, se nós fomos voltando no tempo, o que causou, o que causou, que nós chegaríamos na causa primeira. Aristóteles, por exemplo, chamava do primeiro motor, o primeiro motor imóvel, seria a causa última. Mas aqui o Caibalion está falando mais da questão de que existe uma teia de relações. E essa teia de relações, ela nem sempre é visível, nem sempre é evidente. Então, ele coloca aqui que, novamente, o acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Ou seja, mesmo que você observe alguma coisa e que você taxa aquilo de acaso, esse acaso não existe. Simplesmente nós não estamos conseguindo enxergar os nexos causais que estão por trás desse suposto acaso. Essas implicações, gente, elas são filosóficas, elas são muitas vezes lançadas até no plano da religião, elas são epistemológicas, ou seja, na tentativa de explicar como o conhecimento é obtido e como nós temos acesso ao conhecimento, o reconhecimento de nexos causais, entender que existe um princípio de causa e efeito é fundamental. Então, aqui, o que o Caibalion faz, na verdade, é destacar esse elemento tão importante e, como eu disse, aparentemente tão evidente, mas, porém, que tem implicações bastante profundas. O Caibalion, de uma forma bastante misteriosa, de uma forma bastante zelada, de uma forma bastante, assim, digamos, deixando alguma coisa no ar, ele acaba dizendo assim, um pouco adiante. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se ao plano ordinário da causa e efeito. E, a um certo grau, e por meio da elevação mental a um plano superior, tornam-se causadores em vez de efeitos. Será, né? E a gente pode discutir, será que alguém, através de algum conhecimento, de algum método, pode controlar essa torrente de causa e efeito? Na minha atuação como astrólogo, isso é muito debatido no sentido da questão do livre-arbítrio. Então, se nós pensarmos que o ser humano tem livre-arbítrio e que a gente possa ter escolhas, muitas pessoas acham que essa indicação não combina com a astrologia, por exemplo. Porque quando você faz um nato astrológico, você percebe certas inclinações, certas propensões, certas facilidades, certas dificuldades e uma série de questões que muito provavelmente vão se apresentar para aquela pessoa. Agora, nós temos o livre-arbítrio, quer dizer, de alguma maneira, nós temos uma margem, isso é que eu acredito, eu não sou um astrológico fatalista, que a gente tem uma margem de manobra, ou pelo menos uma forma de lidar com o aprendizado que é derivado dessas experiências. Eu costumo citar, até porque minha formação é em história, e eu tenho estado na área de educação, um educador muito incompreendido, pessoal. Muitas pessoas que até criticam esse personagem sequer leram ou livram o artigo dele, que é o professor Paulo Freire. E o Paulo Freire, ele tem uma frase, ele tem um conceito que eu acho fenomenal para explicar essa questão. Ele diz o seguinte, que nós somos condicionados, todos nós somos condicionados, veja bem, isso é algo que nós somos condicionados por nossa classe social, pela educação que tivemos acesso, pela família nas quais a gente nasceu, pelos livros que lemos, pelas escolhas que fizemos. Isso acabou nos condicionando a determinadas coisas. Porém, continua daí o professor Paulo Freire, que nós não somos determinados. Veja que, ainda que nós não sejamos, que nós sejamos condicionados, não somos determinados. E isso mostra a beleza de ser humano. que, mesmo com todos os condicionamentos que nós temos, apesar de estarmos inseridos em toda essa cadeia de causa e efeito, ainda assim nós conseguimos transcender esse processo e não sermos determinados. Isso é uma constatação que nós podemos ter quando temos fé no ser humano. Algumas pessoas não têm fé na humanidade, acabam tendo uma visão muito pessimista, muito pesada, muito sem esperança contra os rumos da humanidade. E, de fato, se nós observarmos o lamentável catálogo de crueldades, de guerras, de, enfim, de coisas horríveis que o ser humano fez ao longo da sua história conhecida e muito possivelmente desconhecida, é fácil a gente cair num pessimismo, num ceticismo de que a humanidade possa transcender esse estágio atual onde muitos de nós causamos suprimento aos outros. Mas, ao longo da história, também temos visto o contrário. Pessoas que, apesar de todas as condições adversas, limitações, desafios, alguns aparentemente insuperáveis, tiveram a coragem, a força moral de se levantar e fazer o que muitos consideravam impossível. Então, pessoal, eu acho que meditar sobre essa questão das causas e dos efeitos de um lado nos coloca do ponto de vista do conhecimento, da teoria do conhecimento a par de que, de fato, não temos como divisar toda essa teia causal, esse nexo, e, às vezes, a gente chama de acaso, que, na verdade, não é acaso, mas, por outro lado, que o ser humano, mesmo muitas vezes enredado nessa teia de causa e efeito, ele se condiciona, mas não é determinado. Então, temos esperança, temos fé, temos coragem para avançar e usar o que tem de melhor dentro da nossa natureza, na natureza humana. seguimos para a próxima, no próximo vídeo sobre essa série, abordaremos o último princípio, aqui, o princípio de gênero, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando, pessoal, que se você se inspirar, se você quiser, você pode ajudar o canal Realidade Fantástica de várias formas. Vamos nos fazer uma doação, aqui está o código de barra do Pix, se for de coração, ajuda no nosso trabalho, no desenvolvimento dos nossos trabalhos, e outra forma de ajudar é acessar a Academia Realidade Fantástica, que o link está aqui embaixo, fazer um dos nossos cursos, que foram feitos com muito carinho, temos astrologia, temos cursos ligados ao esoterismo, à filosofia, então é uma forma de ajudar e se ajudar também a atingir mais conhecimento. Então, um abraço e, como vocês sabem, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo vídeo.